Olá, Sétimo Ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde a gente vai dar continuidade sobre o nosso estudo das raízes, certo? Estudamos até agora que as plantas, elas estão divididas em dois grandes grupos, que são sonerógromas e criptógromas. E descobrimos que esses grupos são subdivididos em mais dois cada um. Criptógromas, que são as plantas sem semente, que nós temos as briófitas e pteridófitas, por ordem de evolução. As sonerógromas, que são plantas com semente, ou semente nuas, são as angiospermas e giminospernas, que são plantas que já são vascularizadas, que têm altura, por isso que elas são altas, é importante que vocês entenderem por que as plantas começam a crescer, a evoluir, porque elas vão possuindo vários condutores de seita, certo? E aí a gente estudou raiz, né? E compreendemos que a raiz é uma estrutura de fixação do vegetal, para que ele possa absorver água, só as minerais, nutrientes, para que ele possa, assim, se desenvolver, certo? E a gente viu que plantas como briófitas, elas não possuem raiz, elas possuem isóide, não possuem calo, elas possuem cauloide, e não possuem folhas, porque elas possuem filóide. Muito bem! E aí a gente diz que a raiz, ela tem suas estruturas, conforme foi apresentada nas páginas 169, ela tem a coifa, aquela pontinha, a pontinha da raiz, né? Ela tem coifa, ela tem a zona meristemática, a zona meristemática é a zona de crescimento, tá? E a zona meristemática, ela é lisa e alongamento, ela é periférica, e ela também tem a zona de ramificação. Estudamos também que existem tipos de raízes, né? Tem as raízes que são assexial ou pivoide, que são aquelas que são únicas. Tem uma raiz e o conceito diferencial é das demais, porque ela é maior. Sempre tem uma raiz central e as demais. E tem aquelas capiladas, fasciculadas, que parecem capilar, parecem cabelos, certo? As raízes possuem especialização, a qual chamamos de raízes modificadas. E elas podem ser tubular, quando elas são muito grandes, elas estão se modificando para poder sustentar plantas enormes, como está lá na 171, na 1471. Tem também as raízes respiratórias, que também se adaptam pelo fato de plantas que estavam dentro da água e por necessidade de respiração. Elas foram crescendo, suas pontinhas foram apontando na superfície da água. Essa é a raiz de escora, que é aquela muito comum em maguesal. E é muito assim chamada, porque parece que elas estão sempre assim, numa escoradinha na outra. E tem a raiz tuberosa, que é raízes que são convertíveis. Cenoura, macaxeira, certo? Tem um exercício aqui, na 173, e a gente vai já fazer ele junto. Então, pega esse seu livro e vamos lá. O mangue é um contágio com o ecossistema. Diante disso, sinto duas características do mangue e um problema que esse tipo de vegetação esteve sofrendo. Então, vamos lá. O mangue é uma vegetação meio úmida, tem muita presença de água, isso meio escura também. Parece que tem lama, parecido com lama. E é onde os pescadores têm muita atividade de pesca, porque o povo vai muito para procurar caranguejo. Já viram aquela cena que eles colocam o braço, dentro da lama, esse tipo de buracão para procurar o caranguejo? Ali é o mangue, o mangue exato, o mangue. Então, o mangue é um fantástico ecossistema. Diante disso, sinto duas características do mangue e um problema que esse tipo de vegetação esteve sofrendo. Vamos lá. Primeiro, o mangue possui baixa diversidade vegetal. A gente observa o mangue, como se vocês forem observar aí na página 172, que é um exemplo de raiz, de esporas, parece que só tem raiz. Só raiz. Então, a biodiversidade vegetal é baixa. Além de raiz do tipo pneumatóforos e esporas, os mangue sofrem com a pesca predatória, a poluição nas grandes cidades e outras formas de poluição, como o derramamento de petróleo. Vamos para a segunda questão. Um professor colocou semente de feijão para germinar em uma caixa de vidro, para que os alunos observassem o crescimento do caulo e da raiz. Cada semente foi apoiada na parede interna da caixa, de modo a tornar visível sua germinação. Durante o processo, todas as aemites receberam a mesma quantidade de água de luz. Assim, ao longo dos dias, os alunos construíram o esquema seguinte, como está aí na página 173. Observe o esquema e responde. Por que a raiz cresce primeiro do que o caulo? Por que a raiz cresce primeiro do que o caulo? O que é que a raiz é? Na página 169, ela é responsável pela sustentação, fixação e absorção de águas e saídas minerais. Então, vamos lá. Então, a raiz é a primeira estrutura a emergir e a nascer, porque absorve a água e os nutrientes minerais necessários para o desenvolvimento do vegetal. Então, vamos lá para a página 174. Nós vamos falar sobre o caulo. O caulo é uma importante estrutura responsável pela sustentação das folhas. Cloro, frutos, já tem um papel fundamental na produção do seio orgulho, na condução, para conduzir, em direção às folhas e na distribuição da seio elaborada, que é a água e substâncias orgânicas, como açúcares. Além disso, o caulo permite que muitas plantas se desenvolvam em direção à luz, permitindo que elas se posicionem de forma a receber melhor a iluminação para realizar a fotossíntese, um movimento chamado de fototropismo. Em termos de estrutura, o caulo possui os seguintes pares. Olha aí no bambu, olha o bambu na página 174. Tem A, B e A de novo, né? Então, vamos entender aí. No bambu, o nó A e o entrinó B são evidentes. Isso é evidente também na cana, vocês vão observar. Então, nós temos a gema apical, que permite o crescimento rápido do caulo. Tem a gema lateral, axial, rica em tecido meristemático. Lembra o que é meristemático? De crescimento, viu? Então, sendo capaz de dar origem a rama, as folhas e as flores, possui o nó, como é o caso do bambu, da cana, parece que eles foram colados, unidos, como se fossem juntinhos, assim. Local de encontro de gemas laterais, e entre nó, que são regiões entre o nó e o outro. Então, se vocês já percebarem, deixa eu ver se coloquei alguma folha aqui. Vou ver onde eu coloquei. Ah, já é bem simples. Então, eu tenho aqui um caulo, certo? Observe que aqui eu tenho uma ponta e aqui eu tenho outra. Então, aqui, a pontinha do balcão eu vou chamar de nó. E aqui tem outro nó, porque ele é o final do calo. E esse meio aqui, entre um nó e outro nó, eu chamo de entre nó. O meio entre um nó e outro é entre nó. E esse aqui é os nó, certo? Então, o nó, ele encontra-se as gemas laterais. E as gemas laterais, que são essas encontridas, elas são ricas em tecidos maristemáticos. O que é isso, professor? Os tecidos maristemáticos são tecidos de crescimento, que vão ajudar no desenvolvimento, ok? Então, quais são os tipos de caulo? Os caulos podem ser aéreos, subterrâneos ou aquáticos, conforme as necessidades de adaptação do vegetal ao seu ambiente. Além disso, por as necessidades de adaptação, os caulos podem desenvolver modificação ou especializações, transformando-se em espinhos, gavinhas, ou então adquirir uma forma achatada em substituição às folhas aos eles, reduzidas ou ainda transformadas em espinhos. Ah, então, os caulos aéreos podem ser o seguido tipo, tronco com haste e estímulo. Os troncos são caulos bem desenvolvidos e ramificados, sendo o mais típico da floresta. São exemplos a guiabeira, a mangueira, a laranjeira, não é bem grossão ali o caulo? A gente chama de tronco, ele é do tipo tronco, quando eles são bem largos. Tem o caulo do tipo como, que são caulos não ramificados com nós, e entre nós, bem visíveis, podendo ser ouro, como bambu ou cheio, como a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é um exemplo de como? Hastes são caulos finos e ramificados, podendo realizar a fotossíntese. São geralmente verdes e flexíveis, como, por exemplo, a salsinha, a couve-flor. Sabe aquela cebola de palha? A cebola de palha. A pessoa é responsável pela fruta acíntese. Você já viu folha de cebola de palha? Não. Por quê? Porque ela é o caule modificado, que faz a fruta acíntese. Ele tem a função da folga. Aí tem o estipe, que é o caule não ramificado, com folhas na extremidade, superior dos vegetais, região apicado. São, como exemplo, o coqueiro e a palmeira. Os exemplos dos caules aéreos acima são do tipo ereto. Você vai encontrar eles assim, pintazinho. Ou seja, cresce para cima de forma perpendicular ao chão. Além deles, existem caules, aéreos que rastejam sobre a superfície, chamados de rastejitos. Eles podem ser do tipo sarmento, que cresce ao longo do chão a partir de um ponto de raiz. Ou estolho, que cresce ao longo do chão fixado em vários pontos. E, por fim, há os trepadores, que crescem enrolados em superfícies de suporte. São finos e longos. Vocês já viram? Maracujá é do tipo trepadores, são plantas trepadeiras, que a gente chama, porque eles vão crescendo sobre outras superfícies. Se eu colocar ele em cima de uma seita, assim, ó, ele vai crescer trepado lá em cima. Isso é chamado de trepadores. E tem também o... Sim, continuando, né? Por outro lado, existe caules subterrâneos, que assim como as raízes tuburosas, acumulam nutrientes. E eles podem ser de vários tipos, bulbo, rizoma, tubérculo e tubérculos. O bulbo é uma estrutura formada pela união do cálido, reduzido, prato e folhas, usada muitas vezes como fonte de alimento, sendo rica em substâncias nutritivas, denominadas catáflos. Os exemplos mais comuns do bulbo são a cebola e o alho. Então, elas são formadas pela união de caules. E tem o rizoma. O que são rizomas? São caules subterrâneos que assemelham-se a raízes, mas possuem gemas laterais, crescem paralelamente ao solo e podem armazenar substâncias nutritivas, como, por exemplo, a bananeira, a samambaia e o gengibre. Tem também as raízes, desculpa, os caules tubérculos, que são caules subterrâneos bem desenvolvidos, geralmente arredondados e apresentam gemas laterais e são ricos em substâncias nutritivas, como, por exemplo, a batata. Há tanta batatinha branca inglesa como a batata roxa, a batata do dente. Como vimos, as estruturas das plantas são compatíveis com as condições do ambiente a qual ela se adapta. Por isso, nos caules é possível surgir especializações com funções diversas, como as gavinhas. Parece que são garras. Dá para perceber em algumas plantas, se eu não me engano, o maracujá tem. Parece umas garrinhas que parecem pequenas molas e servem para fixar as trepadeiras à superfície. Tem também os espinhos, que protegem a planta dos predadores. É muito comum, no pé de limão, no pé de laranja, não é? E os cladóides, que são adaptações de algumas espécies às regiões secas, que realizam fotossíntese e retém água e não possuem folhas para minimizar a pena de água por transpiração. E aqui, na página 176, nós temos aí o exemplo dos caules. O que tem gavinha, olha aí como parece um pé de maracujá. Se você nunca ouviu, procura ver, gente. O do espinho e os que possuem os cladóides. Então, o caule pode assumir um aspecto diferente dos tipos mais comuns. Essas modificações são geralmente adaptações e condições especiais. Na imagem, nós temos a gavinha, o espinho e os cladóides, respectivamente. Ok? Então, vamos ficando por aqui com folhas. Vocês vão fazer a atividade ensinada 176, estudar folhas e responder a atividade da 179. E na próxima aula, a gente se encontra na sala para falarmos sobre estruturas vegetais, flor, frutos e sementes. Então, fiquem com Deus e até mais.